É, empregador, roda a voz. Zaru, eu estou o Charlie abordando o TransEUT, próximo à comunidade, próximo aos últimos disparos. Vai lançar o setorial de apoio. A Meriti com a Campinha. Campinha? Ele está, entendi. Ela está abordando alguém que apoia, eu acho. O Zaru não modula, não marca no mapa. Pô, eu estou com o inventário aberto, não consegui ver nada. Inventário? Esse aqui é só. É que nem um cara. Inventário? É, é Francisco. Falando do cara do CPRV lá. Não, que eu estou vendo quando eu estou carregando o palco e blá blá blá. Ponte o Putra daqui a pouco vem. É que eu estava atirando lá no cara lá. Eu estava vendo ele que eu não tinha carregado. Porra. Tem. 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 Estou pegando esses carros fortes na pista velho. Eles devem ter um local fixo que eles sabem que sempre vai ter carro forte tá ligado? Fazer qualquer um. Exploito? É. Sim. É só pegar na pista eles levam pra favela e explode lá dentro. Estoura lá dentro. Tava dando de cara que aquele dia que eu e o Tenente Coronel te deu de cara fui com os cara explodindo um caixa eletrônico. Estudou duas vezes aqueles filhos da puta velho. Este. O bueno, se estourar mais uma vez a gente sobe essa porra aí. Esta é mesmo a história, se você cai na pilha dos caras, a reipão de CLA é grande. Esta marcada ai, 1.5IM. Vista Alegre. Foi o que? Caixa eletrônico! Ficou distância no Partido? Daqui, olha pra lá. Supervisão procedendo pra roubo de caixa eletrônica. Caraca, explosão. Daqui a explosão. Você botou o que? Aquela banana de estourar minério? É. Estourou até o chão que tava ali. Ele saiu pra esquerda. Visual motocicleta no local, correto. Vista alegre. Pegou sentido banco central. Esquerda, 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 esquerda. Desceu, desceu, vai reto. Desceu, desceu, desceu. Direita. Sentido a... Constituição alta, correto? Esquerda. Foi sentido elevado, postivo sem visual. Era dois, meu irmão. Dá um modelo, dá um modelo. Lá atrás, lá atrás. Sem visual do modelo, positivo. Era o elemento de cabeça vermelha. Foi pra esquerda, descendo o sentido da cidade, lá o elevado. Lá atrás, tudo bem. Tem um modelo de cabeça vermelha da acima. Com você terá um modelo de cabeça vermelhaライオ . Não, porra. Não, porra. É. Não, porra. Viver um modelo, irá trabalhar em cima. Tem um modelo de cabeça vermelha. Não, porra. Aí vai cantar. Você pode! Quando você está naquele estado. Eu informei, o indivíduo foi abordado, nada encontrado e liberado. Correto, o Superfocus não se deslocou no batalhão. Correto. Tá vendo? Eu vi uma moto passando pra esquerda, eu pensei que era ele. Já estava saindo do caixa a hora que a gente chegou lá. E aí Pra eu informar, Mariel, próximo hospital foi ouvido um disparo de fuzil com o Superfocus que estava brigando a área. O Silvão está procedendo. Onde está a localidade da Avenida Brasil, próximo do hospital. Se não for esse cara aí que passou e procurou, eu não falo nada, por favor. Moto direita, moto direita. Lá na frente. Aqui? Isso, aham. Sentido praça. Desceu, sentido praça. Possivelmente ir na localidade do pedreiro aí, da construção aqui, correto? Visualizamos o motocicleto saindo do local, sentido praça, vai cair na praça agora, correto? Os policiais vão tentar abordar. Encosta a moto! Dois. Praça, serona praça. Acompanhamento. Dois elementos de camisa verde, postivo. Antigo 27TP. Antigo 27TP. É uma XRE, é uma XRE. XRE, correto? Sentido praça. Sentido praça. Dois elementos de camisa verde. Antiga delegacia subindo a... Ponte da delegacia. Sentido antiga mecânica. Subindo sentido antiga mecânica, correto? Ponte da delegacia. Ponte da delegacia, tá reduzindo a velocidade do nada. Ponte da moto. Olha o Coro, lembra do Coro na vermelha. Continua reto, postivo. Continua reto, vai cair na estrada do barro vermelho. Ele vai subir. A moto chegando. A nossa. Sentido hospital, postivo sentido hospital. Estrada do barro vermelho. Possivelmente vai pra comunidade, correto? Passando em frente do hospital agora. Passando em frente do hospital, zero. Só manter o acompanhamento e cautela as motopatrulha. Provavelmente vai pra favela da Serrinha, correto? Sentido Serrinha, passou o hospital. É, vai pra favela. Sempre o mesmo caminho. Ou se a gente vai pra comunidade da Serrinha, postivo. Continua subindo a Serrinha aí. Ainda mó dar um bico nele, pô. Nem sabia o que tinha pra viajar. Olha lá. Vamos lá, retrasa. Vamos lá, retrasa. Vamos lá, retrasa. Vamos lá, retrasa. Vamos lá, retrasa, cara. Pode retrasa a moto, retrasa. Espero que você esteja chato com a cara aí. Vou pegar o cara que está chato com a cara aí. Vou pegar o cara. Vamos lá, retrasa. Vamos lá. Vamos lá.